Galera, eu tô aqui escolhendo o presente do meu pai pro dia dos pais desse ano. E eu quero apresentar pra você o motivo de eu estar buscando um presente tão caro! É que a Binomo tá me proporcionando uma super renda extra e eu quero que vocês também tenham essa oportunidade. Eu vou mostrar pra vocês como o aplicativo funciona, lembrando que ele é pra maiores de 18 anos e também existe risco de perda de capital. Mas agora presta atenção na tela do meu celular que eu vou mostrar como funciona pra você efetuar suas transações no aplicativo. Agora com o aplicativo aberto fica mais fácil de vocês entenderem como a plataforma funciona. Esse aqui é o gráfico que a gente precisa estudar pra poder fazer a previsão das nossas negociações. Primeiro eu vou em tempo e escolho o menor tempo possível, né? Mas você pode escolher um tempo maior. Eu vou em investimento, escolho o valor que eu quero investir, agora 200 reais, e aí eu vou fazer a minha previsão. Eu acredito que nesse momento o gráfico vai subir. E aí o aplicativo cria a nossa linha do tempo e a gente vai aguardar até o final pra saber se nossa previsão deu certo ou não. Lembrando, galera, que se vocês acessarem o primeiro link na descrição desse vídeo, vocês vão obter uma conta com 4 mil reais pra vocês treinarem na conta demo. E a partir daí, quando vocês se sentirem seguros, vocês podem partir pra conta real de vocês. Lembrando que a Binomo é um aplicativo de negociação honesta, tanto que ela te dá essa conta demo pra você treinar bastante antes de partir da sua negociação na conta real. Yes, galera! Tô muito feliz, olha só, a minha previsão deu super certo e eu tive um rendimento de 364 reais. E isso foi em menos de um minuto. Lembrando que esse valor que eu obtive no meu rendimento da primeira negociação que eu mostrei pra vocês, eu consigo sacar ele em poucos minutos, até 3 dias na minha conta bancária ou na carteira digital PayPal. Vai estar passando aqui na tela todas as formas que o aplicativo oferece pra vocês. E quando vocês forem fazer o seu primeiro depósito de fundos pra começar a usar a plataforma na sua conta real, você não pode esquecer de colocar esse cupom aqui que a Binomo me ofereceu pra poder dobrar o seu primeiro depósito. Se você colocar 40, que é o valor mínimo, você vai dobrar pra 80 reais e assim sucessivamente. Então corre que o dia dos pais tá chegando e se você também quer ter essa renda extra pra poder dar um desses presentes. Aqui, pro seu pai, que eu aposto que merece, a Binomo vai te ajudar a ter essa tão sonhada renda extra e presentear o teu pai nesse dia dos pais. Nem eu consigo fazer isso. Vai, bata, bata nisso. Docinha, docinha Ai, eu não sei Me laro, meu não sei Vai, docinha Docinha, vai, tem a docinha? Isso, isso Ó, tá doida Isso aí, mata Viu, Janinha Janinha, tá bom, Janinha? Janinha, tá bom Para, Janinha, os carros olhando Janinha, os carros olhando Ele é doida Ele falou que tá doida Ela é doida, é normal Olha o espetáculo, eu tô dançando Muro de cemitério Nossa, ali, Matheus, que eu tô dançando Tô na pente de cemitério aqui Meu Deus, isso não é minha mãe não É pior que é Olha esse coletinho de gay aí Dá uma mamãe, dá Isso aqui é de gay, mas ela quer usar Eu não sou gay? Entendeu? Deixa eu ver como é que fica no meu look Eu tô muito feliz, mas eu tô muito triste mesmo Vai, feliz e triste Porque raptaram os meus filhos Coloca aqui Os meus filhos adotivos Eu pulei demais Ah, os filhos que o Anthony ama tanto? É, eu pulei demais, agora tô fazendo xixi sem querer fazer xixi Ah, começou, começou, Maria Bijoana Ah, ficou uma bosta Ficou uma Bosta Ela não gostou Deu? Já dançou, já Já dançou Já dançou, Maria Bijoana Tá, agora eu vou sentar aqui, vou falar sério Agora bateu depressa Virou do outro lado Que árvore bonita pra subir, né? Que? Será que eu consigo subir nessa árvore? Ela é lisa, né? Ela é lisa, né? Só com uma corda, né? Não tem como subir aí Não vim subir nessa árvore Ó, senta que agora eu vou contar a história O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eles roubaram os meus filhos Ah Tiraram os meus filhos de mim Ó, não me deixam mais ver meus filhos Não deixam mais eu gravar com os meus filhos Não deixam mais os meus filhos me responderem O Jonathan não leva mais eles pra casa pra tomar café comigo Pra jantar comigo Porque a guarda deles eu ainda tô lutando, sabe? Aí eles não conseguem viver com nós 24 horas assim, né? Então eles vão, ficam na casinha deles E aí de vez em quando eles vêm e ficam com nós, entendeu? E aí agora é isso que aconteceu E ontem, vocês viram no vídeo de ontem? Que eu vi onde é que o Jonathan tá escondendo eles, né, Matheus? Aham, pegamos, né? Escondendo eles lá na casa do tiozinho desse cachorro O que eu vou fazer? Vou ficar de butuca, vou esperar só uma brechinha Vou raptar meus filhos na cara de pau Eu quero só ver o que o Jonathan vai fazer Né? Que daí eu vou botar debaixo do meu braço e daí cagou-se Vou a gemada com um em cada braço Verdade Eu quero só ver o que ele vai fazer Vai fazer nada? Me ajuda nessa? Me ajuda a raptar meus filhos? Quero meus empregados de volta, ajuda Né? Pra mim eles não são meus empregados Eles são meus nenenzinhos Bora, Matheus, me ajuda? Eu preciso dos meus filhos, eu tô muito tempo Ah, eu não sou seu filho então Eu sou seu filho então Não Eu também ando a raptagem Dei saudade dos meus nenenzinhos Só, só, gay! Já estamos aqui no tiozinho Vamos descer comigo ali Ver se a gente consegue ver onde é que eles estão Se eles estão ali ainda ou não Vamos, eu quero achar meus empregados logo Vamos Porque eu sei que hoje o Jonathan não saiu com eles Porque eu vi ele saindo de mini moto Cuspiá e tudo E ele não chamou Então provavelmente os piá estão aqui Ele não veio buscar Verdade Provavelmente deve estar ali O meu cucurucu O meu cucurucu pensa Até que pensa Eles estão dormindo ali com o tiozinho Eu acho que não Porque o Jonathan não tá levando eles pra casa uma semana E eu passei na casa deles perguntar pra mãe deles E eles também A mãe deles também não sabem Dizem que não estão lá Achavam que estavam comigo Olha, tem gente andando lá Ah não, esse cachorro O cachorro tá tudo lá de sábio Só chegar ali já vai Olha, essa hora o tiozinho não cai Tu acha? Não, essa hora ele tá trabalhando O Jonathan sempre vem final da tarde, né? Ah, verdade Final da tarde ele tá Aham Olha, já escutaram já chegando gente Esse ali é um daqueles que o Jonathan pegou num flagro uma vez Ah, será que ele... Funky, funk, rook, funk, 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 funk Nossa senhora Eu ainda tive que editar o vídeo Tu ainda tá ouvindo? Foca Foca? Onde tem foca? A imagem fica foca 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 O tiozinho não tá aí, o tiozinho não tá aí, o tiozinho não tá aí, o tiozinho Só se eles estão presos dentro da casa É, mas eu já fui nem deixado ele preso Ai, é porque sabe se eu fugir pra ir lá Não tem outra entrada aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Tenho certeza que eles estão aqui, porque senão eu não tinha porque os cachorros tá solto, latindo, atiçado pra cá Verdade, eles estão soltos Os cachorros estão soltos, quando o tiozinho sai, os cachorros ficam presos Ô tiozinho Ô tiozinho Eita Olha os flagrinhos Vamos questionar ele Vamos perguntar pra ele Será que ele vai me contar? Acho que ele não vai me contar Não vai contar Acho que ele não vai me contar Ele não vai nem te responder, tá? Mas ele não vai me reconhecer Olha, ele tá fingindo que nem tem gente aqui, ó Eu acho que ele não vai me contar, tá? Ele não tá vendo Acho que ele não vai me contar, tá? Ai, ai, ai Acho que ele não vai me contar Eu também acho Acho que ele não vai me contar A gente tá muito perto 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 Será que ele vai me contar? É, vai tá falado em vocês Oi, vai de merda Ô tiozinho Tudo bom? Ei, tiozinho Você não viu os menininhos? Os menininhos que deram com o João Que a gente viu? Olha os cachorros que eu tenho aqui É, eles não tão por aqui com o senhor não, né? Não? Não Tô procurando eles O senhor veio e disse que eu vou procurando eles O Anta não leva mais eles lá pra casa Eu já tô atrás deles Achei, eu vim trazer eles pra cá ontem Que eles estavam aqui É? É o Tati, obrigada Obrigada Ô, vamos fazer o seguinte, então Eu acho que ele tá mentindo Aham De terça ou isso? Aham Vamos fazer o seguinte Vamos se esconder Mateus fica no... Ó, vamos fazer o seguinte Que a gente quer ajuda ali Tá, tá lá Será? Olha quantos cachorros Veio se dá pra olhar, vamos Vamos ver se dá pra olhar Vamos ver se dá pra olhar alguma coisa Vamos ver se dá pra olhar Mais activisma, Deus Vamos fazer o seguinte Eu acho que o tiozinho está mentindo Eu acho que o tiozinho está mentindo Então vamos fazer o seguinte O Matheus fica na boleia do carro Eu vou me esconder com o Anthony aqui Porque eu tenho certeza que ele vai botar Ou para catar alguma coisa Ou para sair e comprar alguma coisa Ou abrir essa porta de novo Se ele abrir a porta de novo E deixar abertinho assim É que agora nós estávamos em 13 Muita gente Você fica escondidinho, mocosado Enquanto ele vem fazer alguma coisa aqui Um entra e vê se o espiar está lá dentro Pode ser? Pode ser Dá para ficar um aqui e outro por ali Beleza? Vamos se posicionar? Vamos, vamos se esconder Você vai ver que tem bicho aqui Vai, vai, mulher Tem medo de pisar Aqui tem uma cobra Não, não tem cobra nenhuma Mano Vai com medinho de cobra agora Agacha, agacha, agacha Oi, um cogumelo Um cogumelo Vamos fazer chá? Vamos fazer champignon Ou, vamos ficar escondidinho aqui Nós temos que ficar juntos E aí se a gente ver o portão abrir E aí a gente se separa Tu vai pelo mato ou eu vou pelo mato? Tu vai pelo mato ou eu vou pelo mato? Eu vou pelo mato Tu está com a câmera? Sim E aí eu entro por lá Fechou Pode ser? Pode ser Puta mãe, eu esqueci de pegar minha água Ah, você não está com sede agora não Pra mim o cara é ligando, velho, sede Toma, sei lá Pega a água do cogumelo Você está com a boca seca Olha que eu estou com a câmera ligada Ah, não tem nada a ver Vai Fica aqui de botucar aqui o olho no carro Pegar a água E falar pro Matheus Mãe Eu esqueci de falar pro Matheus Ficar com o carro ligado Meu Deus do céu Vai Mil milhão de anos depois Eu não sei quanto tempo nós vai ficar Ah, eu não sei quanto tempo nós vai ficar Olha lá, olha lá Os menininhos, filhos Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O que eles estão catando? Olha lá Eu pego o maiorzinho e pego o menorzinho Só fala assim, ó Fica quieto e vem com a mãe Tá Mas como é que eu estou com a câmera? Como é que eu vou fazer? Pega só... Eu pego os dois, então Não, eu pego Não, eu pego o menor Tu grava e eu pego Tá, vai, vai